O sentimento que eu trago é de missão cumprida e recebo o dia de hoje com muita felicidade em poder empossar o presidente eleito Leonardo Lopes e seu vice Yuri Romão, onde o clube passa a contar com a estabilidade institucional de volta. Eu retorno para o Conselho Deliberativo para cumprir o mandato que democraticamente recebi dos sócios. Então é um dia de festa, um dia de celebração, de unidade e o pedido que eu faria à comunidade esportiva e especialmente aos sócios do esporte é que vamos ter tranquilidade, vamos apoiar a gestão que se inicia no dia de hoje. A missão é difícil, mas eu tenho certeza que a gente junto, o executivo, com o deliberativo, com os sócios e torcedores, o esporte vai avançar com muita tranquilidade. Bom, como vice, estou aqui para poder apoiar a gestão do presidente Leonardo Lopes, tentando dar um sangue novo ao clube, buscando oxigenar não só do ponto de vista de gestão, mas também financeiro, a gente buscar inovações dentro da gestão e fora dela, tentando pacificar o clube, acho que isso é a meta do nosso grupo, de pacificar, de trazer a tranquilidade necessária para o esporte, buscando não só o equilíbrio financeiro, mas também o equilíbrio institucional. O esporte precisa, nesse momento, da união de todos, feliz em poder estar aqui, recebendo o clube das mãos do presidente do conselho, e ex-presidente interino, Pedro Leonardo, do amigo Gustavo Oiticica, e sabendo que a gente vai poder contar com o conselho a partir de hoje, que a gente está sendo impulsado, e juntos a gente poder trazer dias melhores para o clube. O esporte é um clube grande, um clube que tem sua representatividade institucional no Nordeste, no Brasil, e eu tenho certeza que com essa pacificação, com a vontade, com o entusiasmo da nossa equipe que estamos trazendo, a gente vai conseguir esse intento. Bom, o papel do conselho é um papel importante nessa hora, uma hora de pacificação do nosso clube. Nós não podemos estar divididos como estamos agora. Então, o papel do conselho é dar apoio ao presidente do executivo e toda a sua direção, para que o esporte se torne cada vez maior do que é. Um desafio muito grande, né? A gente sabe o momento que o esporte está passando, dentro de campos, fora dele, e é um momento de união. O trabalho vai ser, começando de hoje, uma cerimônia bem simples, objetiva, para que a gente possa cair em campo aí, porque o esporte não pode perder mais um minuto, e a gente vai contar com todo o rubro negro, para que a gente junto possa ter dias melhores para o clube. Muito trabalho, muita união e muita transparência. Isso é o que a gente vai buscar nesses dias.